Eu detesto fazer anos. Não sei, talvez sempre tivesse expectativas muito altas e depois não acontecia nada e também não gostava de ser eu organizar a minha própria festa. Gerir as presenças e ausências, a quantidade de comida. Depois de uma certa idade, uma pessoa começa a baixar as expectativas e as coisas começam a correr melhor.